É isso aí, pessoal. Domingo é dia de Clássico Paulista. Teremos Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas esse duelo já começou aqui no Desimpedizando, não, Bira? Pois é, vamos mostrar uma paradinha diferente. Fomos na Iber Cup, torneio infantil que rolou aqui em São Paulo, onde Duduzinho e Fagninho participaram do campeonato. Quem são Duduzinho e Fagninho? Dois brothers que eu trombei ali outro dia e a gente construiu uma relação de afeto. Mentira. Fagninho é filho do Fagner e Duduzinho é filho do Eduardo, jogador do Palmeiras, atacante, Dudu. A gente vai analisar o desempenho de cada um para ver qual dos dois filhos e qual dos dois times ele já sai na frente nessa sexta-feira que antecede o Clássico. E vamos agora trocar ideia com um dos papis, né? É isso aí, vamos começar com o jogo do filho do Fagner e saber de você, querido papai. Fagner, lateral direito. O que é mais difícil? O que você fica mais tensionado? Ver o seu filho jogar ou você realmente jogar dentro de campo? Acho que assistir é pior, viu, velho? Porque assistir você quer ajudar de algum jeito, você quer passar alguma coisa, mas não dá. Jogando você tenta resolver ou tenta ajudar de alguma forma. Do lado de fora você tem que só, como torcedor, gritar e tentar segurar ali as emoções, mas a gente fica mais apreensivo do lado de fora, né? Bom, interessante, muito contundente a resposta do Fagner, mas Fagner, eu queria só saber mais um negócio. Ele não ser lateral é um problema pra você? O que você acha disso? Ah, que ele fica ali do meio pra frente, né? Igual hoje, fazendo gol e tal, acho que fica mais legal. Lembrando que o Fagninho joga pelo time Prata da Casa, que vai enfrentar o time do Adak agora. E o Prata da Casa, que é uma escolinha de futebol do Corinthians, e o Adak, que é um time que puxa jogadores de outros clubes e forma esse time forte. Entendi. Então, bora pro jogo e boa sorte, Fagninho. Vamos lá. Bom, Bira, podemos já ver, então, imagens direto, né, do campo da USP, onde o jogo foi realizado. Fagninho ali na sua esquerda, né? Lembrando que o time do Prata da Casa é o da sua esquerda e o da sua direita é o time do Adak. Ah, pita o árbitro! Tá rolando a bola! Prata da Casa contra Adak. Faça a sua festa aí, torcedor brasileiro! Enquanto o time do Prata da Casa já chegou com tudo, né? Com o número 7, Lucas Nascimento. Lucas Nascimento, que é um dos destaques dessa equipe. É mesmo? Qual informação você tem sobre o querido Luquinhas? Bom, conversei um pouco com o técnico Fernandos. Opa! Que beleza, hein? Enquanto a gente vê aí no replay a furada do número 10 aí, o nosso querido Marco Antônio também, do time do Prata da Casa. Ó, jogada pela esquerda. Cruzamento, bola na área. Quem é que tira? Quem é que vai? O golzinhozinhozinhozinho! Quem foi que fez? Evidente que foi ele. Miguel Castro, número 9 do Prata da Casa. Bira, que golaço, hein, querido? Como um verdadeiro camisa 9 deve fazer. Empurrou a bola pro fundo do gol. 1x0 pro time do Prata da Casa, fora o bairinho. E agora eu quero ver como a DAC vai superar as dificuldades e a adversidade de sair 1x0 perdendo. Gente, uma informação a lembrar pra vocês. Olha que legal. O Fagminho, na verdade, o nome dele não é Fagminho, é Henrique. Mas ele gosta de ser chamado de Fagminho. De gol! Foi gol! Foi gol. O golzinhozinhozinhozinhozinho! O nosso queridíssimo lindo, lindo, lindo Guilherminho Matheus, mira. Guilherminho Matheus, como um elemento surpresa, chegou aparecendo na área e bateu pro gol. Então temos já 2x0 pro time do Prata da Casa e o Fagminho comandando o jogo, podemos dizer assim? É, digamos que por enquanto ele tá orquestrando a equipe sem pegar na bola. Olha a pressão. Olha a pressão ali. Fagminho com a bola? Será que agora sai? Será que agora é ele, Bira? O golzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho. Fagminho que na verdade chama Henrique, faz história no campo da USP, Bira. Maravilhoso a roubada de bola e a jogada construída com seu querido colega de equipe, que eu não me recordo o nome agora, Mas belo gol de Fagninho 3x0 então pro time Prata da Casa E vai ficando cada vez mais difícil Pro Adar aqui, Imbira Tá difícil mesmo, 3x0 Tirando a pressão do time do Prata da Casa É isso aí, daqui a pouco você fala Porque o número 12, Raio Ladeira Tá descendo a ladeira e quase caiu Então após a queda de Raio Ladeira Vemos ali o Juizão Enquanto ele apita E acaba o primeiro tempo 3x0 fora o bailinho Para o time do Prata da Casa O Adar aqui não conseguiu nada Eu diria que o Adar aqui vai precisar Conversar no intervalo E tentar melhorar o jogo Inclusive queria aí reforçar O nervosismo de Fagninho Depois de fazer o gol Deve ter relaxado porque antes Eu estava lá acompanhando E vi que o garoto precisou ir no banheiro Rapidinho ali antes do jogo Antes de começar logo com a bola rolando Número 1 ou número 2 igual seu pai? Podemos perguntar para ele Porque eu realmente não sei Bom, vamos para o segundo tempo então Vamos para o segundo tempo E olha só que legal, Bira A gente vai ver o Fagninho de pertinho aqui Agora ele está aqui Agora está legal Agora ele está legal Olha o pique do garoto Ele é rapidão Ele joga para a esquerda Joga para a direita Faz tudo que lhe vem à cabeça O time do Prata da Casa vem vindo Olha que chutão Mas na bola não deu E agora não deu nada Fagninho pegou e caiu no chão Caiu de maduro, hein É, foi para cima do gramado Com muita vontade É isso aí Os Henrique não são valorizados No futebol brasileiro Olha lá Mas o Fagninho está vindo com tudo Ele toca a bola ali no meio E o time do Prata da Casa Pode fazer mais um É óbvio que vai É um gol Golzinho,zinho,zinho,zinho,zinho Miguel Castro É o nome do centroavantezinho Pique Titico Miguel Castro deixando o segundo dele No partida e mostrando No partida No partida Afinal é importante reforçarmos Esse tipo de acontecimento 4 a 0 para o Prata da Casa fora O baile Trocaram o Arthur Rodrigues pela Clara Exato, os dois são Rodrigues Mas eu não sei se os dois São da mesma família Pode ser que sim Pode ser que não Mas a Clara agora que está no gol E o Fagninho está chegando Com o time do Prata da Casa É ele que vai fazer o chute Vai chutar, chutou E ela passou por cima Do tradição da Clara Sem perigo, hein, Bira Sem perigo, né Mas mostra o ímpeto Do Prata da Casa É isso aí O Prata da Casa ainda vem Olha o Fagninho Gol O laço O gol Fagninho É o nome da fera Beat do momento Golaço É realmente Uma fera besta O cara é muito bom, velho Se pega na vista É um perigo, hein, Bira É Deixa Dá o tônico Olha, a gente pode ver agora Também a reação do Fagnar Com o gol Realmente Eu acho que assim O Fagnar não fica Tipo, ele fica de boa Porque ele sabe Que o filho dele joga pra garar Mas, ó, agora um lance legal Do time do Adak É, ó Tentou o chute E fez o gol E fez o gol E fez o... Puta, que pariu Caramba Eu não tava esperando, não Golaço Quem foi essa criança? Malandro Nossa senhora Eu ia meio que tranquilo Porque eu achei que era só um momento legal Assim, diferente E aquela coisa, né Cidade, chutinho no alto É gol certeiro E aí o jogo vai ficando Meio que... Blazer, né, Bira Porque já tá 5x1 5x1 O time do Prata da casa Falta ali? Foi falta, ó lá Marcou Foi falta ali, realmente E quem vai bater é ele? É ele É o goleirão O goleirão, calma Vai experimentar dali Ele experimentou Gol! Gol! Zing, 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 zing Golaço do Caoa Caoa Oliveira, Bira Caoa Oliveira, bicho Mas olha aí O Prata da casa ainda mantém respeito Pelo time do Adá Que não cansa de atacar Quem tá com a bola é ele Fagninho Vai tentar um chute dali Experimentou O goleiro rebateu Olha no rebote Um raio-ladeira Golaço, cara Um golzinho Meu Deus Nossa senhora Meu Deus Tchau, Juchelzinho Golaço do Ryan Ladeira E o que me chamou a atenção Foi a jogada de menino Fagner Jr Enquanto apita o árbitro Final de jogo Prata da casa Time de Fagninho Vence o Adá Aqui com facilidade Olha aí O Fagner aplaudindo O seu filho, né Bom, mas vamos conversar Com o herói dessa partida Vamos conversar com o Fagninho Queria saber de você, Fagninho Se você prefere Se chamar de Henrique Que é o seu nome verdadeiro Ou de Fagninho Que é o nome de seu papai Ah, pra mim qualquer coisa tá bom Mas eu pego a preferência de Fagninho mesmo Legal, né Ele prefere o seu nome do pai É, curioso também Legal, já que você não tinha aquela informação Eu quero saber de você, Fagninho Se você tava nervoso realmente antes desse jogo E você precisou dar uma toletada antes É verdade isso? É, ansiedade é o primeiro jogo Nunca joguei o melhor cup E é a minha primeira vez Então tá um pouco de ansiedade mesmo E pra quem que você dedica os teus gols? É, pra algum amigo seu da escola? Pra alguma minazinha? Pro meu pai Que dificilmente ele vai poder vir nos meus jogos E hoje ele conseguiu comparecer aqui Esses dois gols eu te dedico pra ele Ô Fagninho, eu vi que o Fagner dá instrução pra você durante o jogo Como que é isso pra você? Ah, ele dá uns conselhos pra mim Eu tento olhar ele pra... Mas ele fala, me esquece Esquece que eu tô aqui, só joga E como que segue o campeonato agora pra você? Você tá nervoso? Qual que é a fita aí? Não, agora já tá mais de boa Com a primeira vitória já tá melhor Agradecer então aí o Fagninho Parabéns pelo rendimento Você ia me cumprimentar? Legal Queria agradecer aí todo o carinho da família Fagner E vamos para o próximo jogo Boa sorte pra o Prata da Casa nesse campeonato É isso aí O jogo de agora é o do nosso querido Cauã Filho de Dudu Mais conhecido como Duduzinho E mais conhecido como Cauê também É verdade É porque a minha pronúncia é diferente Porque ele é do Paris Academy Ah, então é Cauã Isso é o Cauã E a gente também conversou com o Dudu Papai dele Papi Duduz Vamos aí falar com ele Fiquei muito feliz Ter participado aqui com os meus filhos Parabenizar pelo evento Espero que essas crianças possam se divertir E brincar muito, né? Que é o mais importante nessa idade deles E queria entender de você, Dudu Qual pressão a maior? Do Dudu com o Duduzinho Ou do Duduzinho com o Dudu? Acho que é deles, né? É deles cobrando eu Porque aqui a gente sabe que é Que é mais pra eles se divertir, né? E brincar E como que é o coração da mãe, né? Não tendo somente uma pessoa que joga futebol Mas se em três na família Como que fica o coração? Ela fica feliz, né? Eu acho que ela fica feliz Acho que o mais importante é ter os três com saúde Ter os três jogando futebol Participando Então isso é muito importante pra família e pra ela Bom, Bira, vamos então pro jogo, né? Lembrando que o time do Duduzinho É o Paris Academy E o Strikers Brasil É o time de amarelo, né? O time que vai enfrentar A fera Cauê E o Cauêzinho começou no banco agora É verdade Isso que a gente tem que destacar Diferentemente do Fagninho O Duduzinho começou no banco Até porque tem que ressaltar que O Duduzinho é mais novo que o Fagninho, né? Exato Ele tem sete anos Tá na primeira categoria da Iber Cup Enquanto a gente vê o Dudu aí no banco O Duduzinho é esse aqui, ó Que tá em primeiro plano Aí o que tá no colo do Dudu É o filho mais novo dele E ó que legal o raio na cabeça do moleque, né? É, os garotos estão na chave O Dioguinho Freitas aí Que é um destaque, né? Desses Strikers Brasil Já pegou a bola Você tem informação sobre o Dioguinho? Não tenho Mas já tô gostando dessa atitude do garoto Sete anos nas costas Não é pra qualquer um Esse tipo de personalidade Enquanto o Matheus Janetti Cruzou a bola na área do Strikers Brasil E gol! Zinho, 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 zinho Enrico Leal Número 11 do time do Strikers Brasil Não quis nem saber da zaga do Paris Academy Confusãozinha na área E a bola ainda tocou no Tel Amaral Camisa 11 da equipe do Paris Então 1x0 pro Strikers Brasil Olha só o Henrico Que belo passe Conseguiu dar a bola aí com outro Henrico, né? E agora é o Fagundes que tentou um chute! Gol, zinho, 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 zinho Mais um gol, hein? E de outro Henrico O Henrico Leal, número 11 Fez o primeiro de Strikers Brasil E o Henrico Fagundes Fez o segundo Número 6, hein? Depois de uma bela caneta Finalizou com personalidade Enquanto a gente vê aí A reação da família Dudu Muito triste Opa! Opa! Tem mudança, hein? Tem mudança, tem uma paradinha nova É ele que entra Duduzinho Usando a mesma sete do seu pai, hein, Bira? Exato E nesse uniforme do Paris é bem bonito Olha lá É isso aí O Duduzinho entrou Opa! Foi gol? Foi gol! Foi gol! Foi gol! Mais um gol Pro time de Strikers Brasil 3x0 Mais um dele Henrico Fagundes, número 6 Ele levou uma... Então, velho Sapatadinha no... No Vara, esse Murilo Souza ia ser expulso Ó, ainda xingou ali, ó Foi pra cima Bom, depois dessa troca de elogios do Murilo Souza, né? Temos 3x0 pro Strikers Brasil 3x0 enquanto apita o árbitro Mesmo com a entrada de Duduzinho O time do Paris Academy ainda não conseguiu apresentar um bom futebol O que você achou desses Raylights aí do primeiro tempo? É, eu diria que o Strikers Brasil está muito acima quanto à qualidade futebolística do que Paris Academy Paris Academy tentando colonizar o futebol brasileiro E eu não gosto desse tipo de coisa Strikers Brasil Meu coração é de vocês Bom, depois do seu desabafo Vamos ver se o Dudu está dando instrução ali pro Duduzinho Aparentemente só está hidratando É, hidratou, né? Deu uma água pro Duduzinho E já entrou no pique, né? Bom, Birá Sem mais delongas Time do Strikers Brasil levando por 3x0 Mas que comece o segundo tempo, né? E o Strikers já vem, ó Vem a milhão Chikungunya está ali no meio E o Paris Academy consegue roubar a bola Olha o garoto Gustavo Alcântara Filho do Thiago Alcântara também Que não pôde comparecer aí Infelizmente está lá na Espanha Agora jogando pela Valência Mais um momento aí O Murilo, né? Goleiro do Paris Academy Que é bem de boa Chutou ali pra frente, ó Pro Eduardo Siqueira O que que ele fez? Conseguiu driblar o goleirão Felipe Dávila Mas o Gustavo Barros chegou e tirou, né? Tirou a bola Não deixou o Dudu fazer o gol, não Exato E o Duduzinho estava no lance Duduzinho estava ali, ó Como o meio campista que é, né? Articulador Articulador Acompanhou o jogo Mas como o Gustavo Barros conseguiu tirar a bola Não deu pra render muito Vamos ver então mais uma jogada do Strikers Brasil Ó, chutão lá pra frente Bola sobra com quem? Com quem que sobrou? Com quem que vai ficar? Quem é que vai chutar? O que que vai acontecer? É o número 7 É o Murilo Bé Que chuta e faz um golzinho Murilo Bé Canhotinho bom de bola, hein, Bira? Canhotinho calibrado, eu diria Limpou pra perna esquerda O brother ali caiu em cima, né? Rolou O Murilo Souza teve que sair pra ver se conseguia fazer alguma coisa Saiu nos pés Do outro Murilo, né? Do Bé Uma jogada de Murilos, né? O Murilo se deu bem O Murilo se deu mal E o Dioguinho Dançando Ô, Dioguinho Freitas É Enquanto apinta o nosso querido árbitro, né? 4 a 0 pro Strikers Brasil Realmente diferente do Do time prata da casa, né? Que tinha o Fagninho O time de Duduzinho O Paris Academy não conseguiu uma vitória, Bira Exato, apesar do uniforme mais bonito da competição ser do Paris Academy Eles não conseguiram representar com a bola em jogo Eu vi que o Duduzinho corre pra caramba É um cara rápido Vou fazer com ele um bate-bola Bate-bola, jogo rápido Bate-bola, jogo rápido Você gosta de estrogonofe? Sim Você gosta de estudar? Sim Estava ansioso? Sim Você acha que você é melhor que seu pai? Sim Bom, e agora saber de você, né, Duduzinho? O que você espera do próximo jogo? Tomara que a gente ganhe Porque a gente não ganhou No próximo jogo, então Se você fizer um gol, você vai dedicar pra quem? Pra tua mãe ou pro teu pai? Os dois Obrigado, Duduzinho, aí pela entrevista Muito bacana Partido do princípio do que a gente viu aqui Quem sai na frente para o jogo de domingo? Diria que Corinthians sai na frente Por conta do excelente desempenho de Fagninho Henrique Fagninho Filho de Fagner Neto do pai do Fagner E que fez uma bela partida Nessa Iber Cup E você? Você aí mesmo que tá assistindo Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo Domingo tem clássico, Corinthians e Palmeiras Quem sai lá que vai ver Eu não sei Bom, se você gostou, curte Compartilha Se inscreve no nosso canal Grande abraço, Duduzinho Fagninho Papai Fagner Papai Dudu E é nóis